Me desafiaram o menino a me dar um chupão E daí que o João vai ficar travo, né? Você sabe que... Sei que eu tô lascada dele Oxo de quê, Maria? Como assim? Oxo? Gente, o João chegou O que foi, Maria? Que roxo! Rapaziada, vocês sabem que a Beng é uma patrocinadora aqui do canal Fortalece muito a gente E muita gente pergunta como que compra a Beng É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Beng E lá você escolhe os seus produtos e usa o meu cupom de desconto Porque é sempre bom ter um descontinho, né, bro? Também segue a Beng no Instagram e o CEO da Beng Que eles postam várias coisas legais lá Então é isso, rapaziada Tamo junto, Beng Mano, esse sabor aqui é o meu favorito Eu gosto muito desse, mas eu prefiro esse líquido Olha o reverse Gostou, né? Gente, não sei nem por que eu tô dançando Porque eu tô ferrada em um nível que não tem nem graça Vou explicar pra vocês Gente, vou contar pra vocês o que aconteceu Eu tava no meu teatro lá Tendo uma aula tranquila, de boa E daí que no final da aula, normalmente eu e meus amigos A gente fica todo mundo junto conversando Aí a gente teve a brilhante ideia de brincar de verdade é desafio Me desafiaram o menino a me dar um chupão Me dar um chupão Ixi, só de ouvir falar Daí eu falei, não, no pescoço não, né? É melhor em outra parte do corpo E aqui está Não sei se tá dando pra ver Mas aqui está Tem três bolinhas roxas no meu braço E eu vou tentar explicar pra vocês melhor Eu só vou chamar alguém pra gravar Porque essa câmera tá muito pesada Gente, eu fui lá atrás chamar o Adê Só que eu vi que ele tá dormindo na academia Então... Vou usar um pouco com a cara dele Eu vou pegar, quer ver? Vou pegar um limão Vou espremer na boca dele Adê, eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda, Adê Vem aqui Jogo na piscina porque tá com a lona Parecendo um... Sei lá o que é essa lona Por que você me acordou? Adê, é o seguinte Eu tô explicando pra eles Que eu tava no meu teatro E daí que a gente tá brincando de verdade O desafio E me desafiaram Não, desafiaram o meu amigo a dar um chupão em mim Eita, marinha Não, mas eu falei Não, no pescoço não Sai fora Só que a gente me deu um chupão Ah, nossa Eu achei que era no pescoço Não, foi tipo três E daí que o João vai ficar travo, né? Você sabe que... Sei que eu tô lascada dele E eu sei que esse final de semana eu não vou sair Mas eu preciso dar um jeito Ou de contar pra ele Foi verdade o desafio mesmo? Ah, é, Adê? Você acha que eu ia pedir pra dar um tipo Ele não vai acreditar O João não vai acreditar nessa história sua, não, Maria? Ele precisa acreditar, Adê É verdade Não tô mentindo Mas tem que inventar uma história Porque isso aí não vai colar, não Mas se eu inventar com essa... Você já falou pra ele alguma coisa? Não Ficou mais roxo hoje, juro Ontem não tava assim Ontem só tava tipo três bolinhas Daí hoje acordou um vergão E não foi um só, não? Foi três, Ju Nossa, parece que foi um livro Manda mensagem pro João Mas eu mandei o quê? Falando pra ele? Porque ele saiu Faz o negócio e já tá chegando Ó, me finge que o João tá aqui Daí eu vou chegar assim pra ele João, então É que eu tava lá no quarto E ai Três mosquitos pousou em mim Tá doendo muito Três mosquitos, Adê Eu ia falar mosquito, Maria Ele mosquito Manda uma mensagem pra ele Fala que você fez um verdade desafio Fala por cima Só pra ele vir Ai, João, então É que eu fui ao brincar de verdade desafio E acabou que fizeram um negócio no meu braço E eu preciso tirar e tal Você pode me ajudar? Aí ele vai falar Tá bom, vou te gritar Eu te ajudo Aí eu mostro pra ele Que eu chupando Beleza Eu quero ver qual vai ser a reação dele Eu já sei que ele vai ficar bravo Pega o celular Gente, eu tô aqui com o meu celular E eu vou mandar um áudio pra ele E eu não sei muito bem o que eu vou falar Na hora eu vou desenrolando Vai João, então É... No meu último dia de teatro No final de tudo A gente fez um lanchinho, né E ficou brincando de verdade O desafio E daí que ficou um roxo no meu braço Quando você voltar Você pode me ajudar, por favor? Que eu preciso tirar Não tá muito bonito Deixa eu mandar um áudio pra ele Não, não Não, aí vem Tá bom O que você vai falar? Na minha mão Você não fica bom a pá Eu acho melhor você vir logo, viu, João? Tá preocupante esse negócio Ele vai ficar... Ele vai ficar curioso É, então Eu falei Tem um roxo Ele vai falar Ele vai achar que alguém me bateu, né Não que alguém... Aí eu mando nesse áudio Ele vai ficar curioso E ele vai vir correndo Exatamente Então é isso Vamos esperar o João chegar E ver qual é a reação dele Você sabe que ele foi fazer Um negócio da empresa, né De trampas Esse negócio Ai, ele não vai voltar bravo Vamos esperar ele chegar É isso, vamos esperar, né Eu espero que eu consiga sair Esse final de semana Gente, o João respondeu E eu vou mostrar o primeiro áudio dele pra vocês, olha Roxo de quê, Maria? Como assim ficou roxo no seu braço? Ele falou isso E ele mandou um outro Falando também que tinha ido resolver O negócio das empresas E que foi no cinema Cabela, olha Eu tô indo assistir um filme agora Cabela Aqui no Morumbi Vou chegar daqui umas 3 horas Ótimo, 3 horas? Eu tenho muito tempo livre ainda Pra ficar vivo Não responde pra deixar ele curioso É, nem vou responder Tipo, que roxo Você vai ver qual é o roxo E é isso, daqui umas 3 horas eu volto então Eu não sabia que ele tinha ido pro cinema Você sabia? Eu não, eu fui resolver O negócio da empresa de trampo De vídeo Ah, é bom que eu tenho mais tempo, né Pra me confortar Mas pra o João chegar agora Gente, o João chegou O que foi, Maria? Não, você viu os áudios certinho? Não, tá aqui, Cabela Já faz 4 horas você mandou um áudio Explica pra mim Então, ó O roxo que eu te falei Cadê o Adel Mendes? Estrupa do banheiro O que vocês fizeram? Ele não fez nada Ad, o que vocês fizeram? Não, vou abrir a porta A porta tá aberta O Adel cagando ali Ó, o roxo que eu te falei Que roxo? Isso aqui é o chupão Então, Maria, é isso É que eu não sabia como é que eu tava Que palhaçada é essa? O Adel cagando no meio do vídeo A Maria apontou aí Eu falei que você ia ficar bravo Não Calma, 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 calma Eu nem lembro dos áudios que você me mandou Eu falei assim João, quando você... Cadê o seu horror? Quando você viesse, pode me ajudar aqui? Eu tô com o braço roxo Eu queria me tirar esse roxo Maria, isso aqui não chupão, não É? Parece uma mordida de cachorro, de aranha De bandeira Você não viu o que tá atrás da nuca ainda Ah, que mentira Vem que você dá prazer Ó, eu vou colocar os áudios aqui de novo Você mandou áudio pra mim Era tipo 3 horas da tarde Tá, eu caguei Que que você falou Porque ficou um roxo no seu braço Agora você veio falar que foi um chupão Foi, porque ó A gente já veio de verdade o desafio Aí todo dia tinha que cumprir o desafio Deixa eu ver seu pescoço Ah, eu não tenho nada aqui O que que o Adel falou que tinha no pescoço? Devocou Já saiu Tá O que que aconteceu? Tipo assim, a gente já veio de verdade o desafio Desafiaram Ó, o menino me deu o chupão E aí você deixou Só que eu falei, não Não, aqui não, né Melhor no braço do que no pescoço Era no pescoço? Era, não, calma Era pro menino te dar um chupão no pescoço Era Que por que, calma, é essa aí? Você já fez teatro? Já teve uma palhaçada assim? Chupão no pescoço? Chupão técnico É, que é isso? Mas foi então Beijo técnico que eu já vi Agora é chupão técnico E outra coisa Ele tá banguelo O menino tá só com 3 dentes Ele te mordeu Maria, foi um amor Não, calma Mano É que daí, tipo, eu não queria nem deixar, né Fazer Só que daí eu ia ser Eu nunca poupa Que nem ia cumprir o desafio Entendi, tava todo mundo brincando Dá um chupão no meu braço Mas a gente acabou me mordendo Deixa eu... Tipo assim Não é maquiagem, não? Você está me zoando? Nossa, se você conseguir tirar Eu vou agradecer Pior que não tá aparecendo maquiagem, né? Mania do céu Mas você preferia que você tivesse Eu... Não, eu preferia que fosse no braço Podia ser Eu preferia que não tivesse o pão Mas já que teve No braço tá bom Podia ser na mão Você também tava com ele Não tava, não Porque tá, te perguntei Não tava Tava? Maria, você tá me colocando em encrenca Que daqui a pouco eu vou apanhar Eu acho que se colocar faca Tem algumas técnicas Pra tirar chupão no braço Ah, pente Gelo, né? Pente Tem umas coisas pra tirar Agora eu quero saber uma coisa Eu quero ver esse menino aí Qual que é o nome dele Quem que ele é? Ah, ele é do teatro Do teatro Ah, Maria Ah, ele é do teatro Depois você me mostra quem é Você mostrou no vídeo quem ele é? Eu não Vamos lá nesse teatro Pra gente achar esse menino juntos Da última vez Eu tirei com um fuê Da última vez Calma aí Calma aí Pra gente descobrir quem ele é Né? Vamos tentar tirar chupão do seu braço aí Maria Pelo amor de Deus Tá parecendo uma mordida Rapaz, alguém vem na rua e fala Que isso, Maria Foi mordida por um cachorro Por um gato Por um rato Alguma coisa do tipo Misericórdia Misericórdia Misericórdia